Beleza! Estamos de volta com mais uma aula, quase acabando essa etapa da aula 2. Nós já produzimos muita coisa, você que assistiu todas as aulas, já viu aí o tanto que você aprendeu, o tanto que você evoluiu. Você aprendeu a trabalhar com o debug, você aprendeu a trabalhar com, pelo menos já começou a mexer aí com SQLite Browser, ok? Aprendeu a implementar o método para inserir dados, aprendeu a implementar o método para buscar dados no banco de dados, no computador no caso, vamos buscar os dados do computador. Aprendeu a pegar essas informações e colocar na nossa view um total de... Aqui, olha... Vou pegar aqui o... Aqui, aqui... Aqui aprendeu, né? Total de contatos cadastrados, tá joia? O botãozinho também aprendeu a criar essa telinha. E agora o que está faltando, né? Agora está faltando... Vistar os dados. Que foram cadastrados lá no banco de dados. Bom... Nós vamos trabalhar também, na próxima aula, com esse método que é o on-on de click-list, né? Que é o método que vai permitir alterar ou deletar os dados, tá joia? Mas agora vamos mostrar aqui as informações que já estão no banco de dados. Só para lembrar, o nosso layout aqui, né? O layout activity main, tem um scroll view. E no scroll view tem um linear layout. Esse linear layout tem um ID aqui de objetos contatos. Então aqui é onde eu vou colocar... É registro por registro. Ou seja, objeto por objeto. Vamos lá. Eu chamei esse método de atualizar a lista de contatos. O que ele faz aqui, né, galera? Olha só. Bem tranquilo. Como eu tenho um linear layout lá, esse linear layout chama objetos contatos. Olha aqui, ó. Tá aí. Objetos contatos da nossa main. Né? Do activity main. Eu vou criar uma instância, né? Vou criar um objeto desse... Desse linear layout. Ok? Aqui... Eu limpo, né? Eu removo todas as views. Sempre que eu chamar esse método, eu dou como se tivesse um reset. Na lista anterior. Aqui, galera, é o seguinte, ó. Eu estou chamando o método da nossa controller listar contato. Listar contato ainda não tem nada. Tá vendo aqui? Ele tá vazio. Nós vamos programar ele agora. Esse método vai devolver pra mim uma lista de contatos. Se a lista de contatos for maior que zero, ou seja, se tiver algum registro. Aí, o que que eu faço? Eu vou ler. Eu vou... Aqui é um for it, né? O famoso for it. Eu vou ler essa lista. Tá joia? A lista de contatos, a lista de contatos, que é a lista que a gente criou aqui, né? Que veio lá da controller. Eu vou popular o objeto. Se a lista de contatos for maior que zero, significa que tem registro. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou usar um for it pra ler essa lista de contatos. Essa lista de contatos é essa aqui, né? Contatos, contatos, contatos. Então, pra cada registro, né? Pra cada entrada no array da lista, eu vou gerar um objeto do tipo contato. E aí, o que que eu faço, né, galera? Olha aqui, ó. Aqui eu já trago o id, o nome e o e-mail. Esse id aqui já é a chave primária, certo? Aqui já é a chave primária. PK na tabela. Eu vou usar essa chave primária pra quê? Pra buscar um registro específico ou pra deletar um registro também. Aqui, galera, o que que eu tô fazendo é apenas listando, montando um string bem simples com uma linha contendo o nome e o e-mail da pessoa, né? E agora eu preparo o teste view pra mostrar essa linha aqui na tela. Aqui eu faço um pequeno ajuste de margem, né? E aí, por último, eu coloco os dados na view, né? Aqui, ó. Adiciono a view na lista, na minha lista, né? E preparo pra receber a interação do usuário. Quando ele clicar na lista, o que que eu vou fazer, né? Como não tá fazendo nada, eu vou fazer o seguinte, ó. Só pra gente testar, vou colocar o seguinte. Toast, né? Toast, né? Ponto make test, view ponto get context, vírgula, clicado em uma, em um item na lista. Libra, toast, toast, ponto, tá aí, ponto show, ponto show. Tá aí. Beleza. Voltando aqui. Quando eu rodar esse programa, ele vai visitar todos os contatos que estão lá no banco de dados. E quando eu fizer um long click, ou seja, pressionar e segurar lá uns 3 segundinhos, ele vai mostrar pra nós essa mensagem aqui. Tá bom? Vamos ver se funciona. Vamos ver se vai rodar isso aqui, né galera? Se vai funcionar aí legal. E aí você vai ver que na hora que executar aqui, ele já tem que trazer a lista aqui, ó. Já vai aparecer a lista. É o que eu espero que ele faça. Não fez, sabe por quê? Porque tá faltando implementar a busca, né? Esqueci aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Malacontroller. Olha aqui, ó. O que faltou foi isso aqui. Aqui, ó. Listar contatos. Não trouxe nada. Eu preciso implementar o listar contatos. Dois 있으니까ateral recordado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.